O planeta vermelho sempre nos despertou enorme interesse e curiosidade. Mas de uns anos para cá, os bilionários investimentos de Elon Musk no desenvolvimento da Starship reacenderam uma antiga pretensão humana, a colonização de Marte. Mas será que isso é algo realmente possível? Quem vai falar sobre isso é o nosso colunista Marcelo Zurita. Está no ar o quadro Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Se você já está cansado deste mundo e está juntando uma graninha ou preparando sua bagagem para uma futura mudança para o planeta Marte, tem uma má notícia para você. Provavelmente isso não vai ocorrer tão cedo. E pior, talvez nunca ocorra. A parte boa é que isso será muito bom para você. As dificuldades envolvidas em uma possível viagem tripulada à Marte não são segredos para ninguém. Mas elas podem ser ainda mais desafiadoras quando se trata da permanência por longos períodos de tempo no planeta vermelho. O simples fato da viagem até lá durar mais de seis meses impõe uma série de desafios, como a quantidade de suprimentos necessária. Imagine quanta comida, remédios, roupas e artigos de higiene você precisaria estocar para passar mais de seis meses sem ir ao supermercado. Agora multiplique isso por cem e imagine como colocar tudo isso dentro de um foguete. É complicado, mas vamos considerar que já superamos as dificuldades dessa viagem e imaginar agora como seria viver em Marte. Primeiramente, precisaremos de um sistema de suporte à vida que nos garanta água, calor e uma atmosfera adequada, com pressão e oxigênio para respirarmos. Um sistema semelhante pode ser encontrado nas naves espaciais e isso é bom, já que podemos utilizar as naves como primeira morada em solo marciano. Mas um supermercado vai fazer falta. Não temos como levar toda a comida necessária para lá, Então precisaremos cultivar em Marte nossa própria alimentação. E para isso precisaremos de muita água e extensas estufas aquecidas com uma atmosfera semelhante à da Terra. Podemos até extrair a água do subsolo marciano, mas para que tudo isso funcione precisaremos de muita energia. E a energia é outro grande problema. Marte, felizmente, não tem petróleo. E se tivesse, acho que já teria sido invadido. Mas também não tem rios onde poderíamos instalar usinas hidrelétricas nem uma atmosfera densa o suficiente para que a energia eólica fosse viável. A instalação de uma usina nuclear seria algo muito complexo. Então, a energia solar parece ser a alternativa mais viável. Entretanto, devido à sua distância do Sol, a geração de energia solar em Marte tem apenas metade da eficiência em relação à Terra. Então, antes que os primeiros colonos cheguem ao planeta vermelho, seria preciso construir uma usina solar com grande capacidade de geração de energia para manter nossos sistemas de geração de oxigênio, captação de água e, principalmente, de aquecimento. Porque Marte é frio e não é pouco. Com temperaturas médias variando entre 4 e menos 88 graus, as regiões mais quentes do planeta vermelho são mais gélidas que os lugares mais frios da Terra. Logo, uma falha no sistema de aquecimento poderia ser fatal. Além disso, a pressão atmosférica marciana é tão baixa que um ser humano não sobreviveria por mais de um minuto sem proteção. Sem falar na radiação, que é cerca de duas vezes e meia maior que na Estação Espacial Internacional. E, em tese, isso impediria a permanência segura em Marte por mais de três anos. Parece que Marte não gosta da gente. Mas, na verdade, o ser humano é que não foi feito para viver lá. Nós somos o resultado de 3 bilhões e meio de anos de evolução. Cada órgão, cada membro, cada parte do nosso corpo e cada um de nossos sentidos e habilidades foram desenvolvidos para se adaptar às condições de vida aqui na Terra. E mesmo sendo Marte o segundo planeta do Sistema Solar que melhor reúne as condições para a vida, ele não é a Terra. Claro, cada uma dessas dificuldades podem ser superadas com novas tecnologias. Mas fica evidente que povoar o planeta vermelho não é algo tão simples que possa ser resolvido apenas com dinheiro e força de vontade. Marte é, sem dúvida, a próxima fronteira da humanidade. Mas sua colonização, por enquanto, parece um sonho distante, ou talvez impossível. Bons céus a todos e até a próxima! Cientistas da NASA estão utilizando ondas de raios gama para coletar mais informações sobre a origem do Universo. Vejam detalhes. O telescópio espacial Fermi está sendo utilizado em uma missão bastante importante para a humanidade entender a origem do Universo. O equipamento usa detectores de raios gama para encontrar as chamadas ondas gravitacionais longas que são consideradas uma espécie de relógio do Universo. Ondas gravitacionais longas são, a grosso modo, a consequência da ação de buracos negros supermassivos. Basicamente, conforme esses objetos se aproximam e começam a se fundir, a velocidade das rotações faz com que eles dispersem essas ondas por centenas de trilhões de quilômetros em todas as direções do Universo. Ainda que o espaço seja vazio, essas ondas encontram muitos elétrons durante as viagens, o que faz com que elas deixem de ser regulares. O estudo desse fenômeno foi, durante anos, guiado pelo uso de telescópios de rádio de grande porte, localizados na superfície do nosso planeta. O problema é que, quando essas ondas chegam à Terra, elas se alteram a ponto de prejudicar algumas análises. Os raios gama, no entanto, não enfrentam esse tipo de alteração, o que torna o telescópio Fermi uma ferramenta ideal de captação de dados fundamentais para a análise de mais informações sobre o Universo.